Olá, eu sou a Cami da Raffelli e eu estou trazendo mais uma mansão para venda aqui em Garibaldi, com três suítes. Vamos conhecer? São 275 metros quadrados na residência e mais 105 metros quadrados entre o quiosque e a garagem, num amplo terreno de mil metros quadrados, apenas cinco minutos do centro de Garibaldi. A sala de estar com pé direito duplo, lareira canadense e telhado amadeirado, que traz o charme da madeira natural. Sala de jantar integrada cozinha toda mobiliada e equipada com eletros Brastemp, é um espaço convidativo para jantares entre amigos. No pavimento superior da casa tem uma ampla sala com sacada aberta e uma vista linda. Uma ampla área verde com uma hidromassagem ao ar livre deixa a residência ainda mais aconchegante. O quiosque todo mobiliado em um estilo rústico é um espaço perfeito para festas. Tem uma churrasqueira elétrica com bifeira e um fogão campeiro. Completo sistema de segurança com câmeras e alarme. A garagem fechada para até três veículos fica ao lado do quiosque. O que você achou desta casa? É um sonho de consumo, não é? Vamos agendar a sua visita. Me procure na Rafeli. O que você achou desta casa? Legenda Adriana Zanotto